Bom dia, gente. Vamos começar? Sejam muito bem-vindos ao nosso grupo de discussão sobre patógenos de camundongos e ratos. O patógeno abordado hoje é o Clostridium peliforme e a apresentação será realizada pela Daniele Ferreira. Qualquer coisa que, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar aqui à disposição no chat. E aí eu passo então a palavra para a Daniele. Bom dia, gente. De antemão já peço desculpa pelo barulho que está aqui no fundo. Espero que não esteja atrapalhando muito vocês. Eu sou Daniele, como o Anderson disse, eu trabalho no Biotério Central, eu sou bióloga. Eu já queria deixar claro desde o início que eu não pesquiso Clostridium peliforme, eu não sou especialista, mas eu fiz uma revisão da literatura, fiz uma síntese e venho aqui compartilhar o que eu encontrei com vocês. Caso a gente tenha no grupo alguém com experiência ou mais conhecimento sobre o patógeno, sinta-se à vontade para compartilhar. Aqui é um ambiente de troca, então a participação ativa de todos é o que vai tornar esse encontro, de fato, proveitoso para todo mundo. Eu organizei os tópicos para a gente discutir. Primeiro, a caracterização do micro-organismo, características gerais, hospedeiros e as recomendações da Felasa. Depois, uma caracterização da doença de teaser, transmissão, sintomas, patologia, diagnóstico e epidemiologia, gerenciamento de colônias contaminadas, descontaminação do ambiente e interferência na pesquisa. Antes da gente começar, eu gostaria que vocês respondessem duas questões bem simples, disponíveis nesse link que o Anderson vai compartilhar com vocês agora através do chat, para a gente ter uma noção de qual é o conhecimento das pessoas que estão presentes aqui. Ah, e aproveitando, sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta, pode falar no microfone, interromper no momento que achar necessário. Eu não me importo com isso. São duas questões. Quem já voltou nessas, eu só aguardo um pouquinho que daqui a pouco eu mudo para a próxima. Tá quase equilibrando. Então, vamos mudar para a próxima e quem não votou ainda pode ir votando, eu volto aqui nesse slide. Olha, boa parte das instituições, então, não monitoram a bactéria. Tem algumas pessoas que não têm certeza. E por enquanto, a maioria dos votantes já conhecia o clostrídeo. Quando a gente chegar lá na parte de discussão, no final, a gente pode voltar um pouco aqui. E só um comentário, gente, esse grupo, desde a semana passada, a gente está recebendo pessoas de diversas instituições do Brasil todo. Então, é uma ótima oportunidade. Inclusive, a gente pode ver aqui pela diversidade de instituições. Então, eu vou dar continuidade. Depois eu mostro a versão final desses slides para vocês. A gente pode ver aqui que a maioria das pessoas já conhecem a bactéria, mas que boa parte das instituições ou não monitoram, ou as pessoas que trabalham nessas instituições não têm conhecimento. O Clostridium piliforme é uma bactéria anaeróbica, grã negativa, formadora de esporos. É uma bactéria que pode adquirir diversas formas, dependendo da seção do tecido na qual ela se encontra e também se ela vai estar no seu estado vegetativo ou de esporo. O esporo é uma estrutura de resistência das bactérias. O esporo do Clostridium é muito resistente. Ele pode sobreviver no ambiente por mais de um ano, resiste a boa parte dos desinfetantes utilizados na rotina, mas ainda bem que é sensível à autoclavagem. Até 1993, essa bactéria era classificada como Bacillus, era nomeada Bacillus piliforme. Então, quando a gente consulta a literatura, principalmente a mais antiga, que a maioria dos trabalhos são antigos, o mais recente que eu encontrei de 2010, a gente pode procurar com esse nome aqui, Bacillus piliforme. Essa bactéria é um parasita intracelular obrigatório, então a gente não consegue cultivar ela nos meios clássicos, meios acelulares, mas ela se propaga bem em determinadas linhagens, como de fibroblastos e ovos de galinha embrionados. Essa bactéria tem a capacidade de infectar uma ampla gama de hospedeiros. A gente não sabe direito a prevalência dela em animais domésticos e silvestres, então aqui são só alguns dos exemplos de hospedeiros que essa bactéria é capaz de infectar. Gato, cachorro, camundongo, hamster, porquinho da Índia, coelho, macacos. E existem vários outros, possivelmente nem relatados ainda, porque não fazem uma investigação mais aprofundada. E aí a gente entra na questão, será que essa bactéria possui um caráter zoonótico? Na literatura há registro de um caso de isolamento dessa bactéria na pele de uma pessoa. Esse homem era portador do vírus HIV e ele teve contato com roedores na casa de um amigo. E aí depois de umas duas semanas eles conseguiram isolar a bactéria dessas lesões. Inclusive tem uma recomendação na nota técnica do Charles River falando que trabalhadores imunossuprimidos devem consultar os médicos quando forem trabalhar com animais que possuem ou possam ter Clostridium piliforme. Há algumas evidências na literatura, aqui ilustrada por esse artigo de Franklin e colaboradores, mostrando que existem diferentes isolados de Clostridium piliforme e alguns são capazes de infectar mais de uma espécie e alguns são bem específicos. A Felasa recomenda que esse patógeno seja monitorado anualmente em camundongos e trimestralmente nos ratos. Essa recomendação de monitoramento trimestral nos ratos, mais frequente em camundongo, se deve principalmente à maior prevalência encontrada nessa espécie. Esse estudo realizado em instituições europeias, foi um trabalho a partir de uma triagem sorológica, mostrou que 65% das amostras de ratos eram positivas para Clostridium piliforme e apenas 4% dos camundongos eram positivos. Isso também é reforçado por outros trabalhos que encontram uma prevalência maior em ratos. É impossível falar do Clostridium piliforme sem falar da doença que ele causa, que é a doença de Tizer. Essa doença foi totalmente descrita, desde o agente etiológico, patologia, epidemiologia, é por Ernest Tizer. Lá no biotério ao qual ele estava vinculado, apareceu uma doença desconhecida em 1915. Essa doença era caracterizada por lesões no intestino e no fígado. Apresentava uma alta mortalidade, na época morreram mais de 70 animais. E esses animais eram camundongos japoneses, a espécie é musbactrianos. Ele é um tipo dessa espécie, né? É um camundongo que tem o hábito de andar em círculos e era muito susceptível a várias doenças. Então, eles conseguiram substituir essa colônia, ficaram dois anos livres desse patógeno e em 1917 esse patógeno retorna. Eles não conseguiram determinar a origem, como que foi introduzido no biotério, mas acredita que foi, fica em dúvida, né? Se foi por comida ou algum animal selvagem. E aí, em 1917, tem a publicação de um artigo do Teaser, um trabalho muito bonito e grande, onde ele faz toda essa caracterização. Então, essa doença é uma síndrome entero-hepática e esse patógeno tem um tropismo pelo intestino e pelo fígado, mas não tão frequentemente também pode atacar o coração, principalmente o miocárdio e o epicárdio. E é uma doença que afeta principalmente animais mais jovens, na época do desmame, que já é um momento de estresse, além do animal, do filhote, não ter mais os anticorpos da mãe. A transmissão dessa doença, ela acontece através da ingestão dos esporos, que podem estar no ambiente ou em fezes dos animais infectados. Então, geralmente, pode estar na comida, na água, na cama. Inclusive, uma das hipóteses também levantada pelo teaser, no caso da reinfecção, né? Da segunda infecção lá dos animais em 1917, seria a contaminação através da troca da cama. Quando tem uma suspensão de partículas, esses esporos podem se espalhar pelo ambiente e contaminar novos animais, né? Então, a gente aqui vê uma evidência de como tem que tomar um cuidado na hora de fazer essa troca. Às vezes, esperar um tempo para manipular outra colônia. Lá no biotério, a gente tem um cuidado muito grande em relação a isso. Eu não encontrei nenhuma evidência de transmissão vertical em camundongos e ratos, mas tem um registro em porquinho da Índia. Essa doença, desculpa, essa bactéria, quando ela é ingerida pelo animal, ela vai ser fagocitada pelas células epiteliais do intestino e essa infecção vai se estabelecer ali no intestino, na região do hílio e do seco, principalmente. E esse patógeno, ele pode acender até o fígado, através da circulação portal e, a partir disso, ter uma disseminação hematogênica para outros tecidos, por exemplo, o miocárdio. A maior parte das infecções, ela é subclínica. Isso nos animais imunocompetentes. Por exemplo, lá aqui no biotério central, a gente trabalha só com animais imunocompetentes, então é muito raro a gente conseguir observar as manifestações. Quando ela, apesar de a gente não ter esse patógeno lá, a gente monitora, mas eu falo, se fosse o caso de acometer animais imunocompetentes, a gente não observa sintomas. A doença clínica e a patologia é caracterizada por anorexia, por diarreia e, consequentemente, perda de peso. A diarreia, ela não é tão comum em camundongos e ratos, mas ela é bem frequente em coelhos. Nos camundongos e ratos, a região perianal, perto da cauda, fica bem manchada de amarelo por causa dessas secreções fecais. Os pelos. O pelo fica mais despenteado e pode ter morte, inclusive uma morte súbita na ausência de todos esses sintomas citados anteriormente. Em ratos também pode haver distensão abdominal. E em camundongos, o intestino afetado, ele pode ficar mais espessado, edematoso e perêmico. Uma lesão típica dessa doença são esses pontos necróticos na região do fígado, pode ter no intestino também. São manchas, a olho nu, né? São manchas, uma coloração mais pálida, mais acinzentada. São regiões mais rígidas do que o restante do tecido. Também pode ter um aumento do fígado em casos mais severos, como é o caso deste aqui, num rato. E pode ter também aumento dos linfonodos mesentéricos. Naquele artigo original do teaser, eu achei interessante que ele fala que dependendo da gravidade, da lesão, você consegue ver isso ainda no animal vivo. Ele sugere raspar o pelo da região ventral e, como a pele é fininha, observar a oscilação dos movimentos respiratórios, e aí você consegue identificar essas lesões. Também é retratado que, às vezes, pode ter um acometimento do intestino sem ter nenhum tipo de lesão no fígado. Essas ilustrações foram retiradas do artigo do teaser e ele mostra diversas morfologias dessa bactéria e tanto ela no estágio vegetativo quanto de esporos. Aqui tem uma camada, uma deposição de tecido fibroso e, aqui dentro das células hepáticas, a gente consegue observar a presença de bactérias. Aqui do lado, a gente tem a presença de leucócitos polimorfonucleares. Uma infiltração de leucócitos próxima dessa lesão é bem comum também nessa histopatologia. Aqui, na 21, a gente consegue ver uma célula epitelial do intestino grosso contendo diversos esporos. Aqui a gente também tem alguns esporos dessa bactéria e aqui nessa região também. E aqui embaixo, a gente tem uma célula do fígado mostrando o formato dessa bactéria. Geralmente, a forma de esporos é mais fácil de ser visualizada na microscopia. As colorações que geralmente são melhores são a guinça e a coloração de prata. Apesar da iosinematoxilina, também cora essas bactérias, mas de uma forma mais fraca. Aqui, novamente, mostra uma célula hepática infectada por várias dessas bactérias. Lembrando que a esporulação, a formação do esporo ou endosporo nas bactérias não é uma forma de reprodução. Então, ela se reproduz quando ela está no estado vegetativo, aumentando de número e pode acontecer o rompimento dessas células e a colonização de outras. E aqui ela está bem próximo de uma veia. Aqui a gente pode ver as hemácias. Nessa foto aqui de uma lâmina, a gente consegue ver nessa região aqui, na região N, um tecido necrosado por causa da infecção pelo Clostridium piliforme. Essa outra foto aqui que eu trouxe é um fígado de cordeiro e a coloração que foi utilizada aqui é a coloração de prata. Então, a gente percebe que nesse tipo de coloração, as bactérias ficam com uma cor bem escura, praticamente um preto mesmo. E quais são os fatores que vão interferir na gravidade dessa doença? São fatores relacionados com a patogenicidade do micro-organismo, que inclui produção ou não de toxinas. Alguns isolados são capazes de produzir toxinas, inclusive são associados com as lesões. Animais que são positivos em exames sorológicos, por exemplo, e que não têm nenhum tipo de lesão, muitas vezes eles isolam a cepa e identificam ela como uma cepa não capaz de produzir as toxinas. E tem outros aspectos também, como a susceptibilidade do hospedeiro, que aí entraria tanto questões genéticas quanto o status imunológico. Em questão da genética, por exemplo, tem linhagens que são susceptíveis, por exemplo, DBA2, e outras que são altamente resistentes, como o C57-BL6. E, no geral, animais imunodeprimidos são mais acometidos, assim como aqueles mais jovens, e a infecção não persiste em animais imunocompetentes após a soroconversão. Então, esses animais, em poucas semanas, eles são capazes de eliminar esse patógeno. O diagnóstico, ele é feito por PCR, ELISA ou ensaios de imunofluorescência. Eu vou focar um pouco mais no PCR e no ELISA. Se tiver alguém com experiência em ensaios de imunofluorescência e quiser compartilhar com a gente, será ótimo. O PCR, eles coletam amostras do seco, fezes e fígado. As fezes têm a vantagem de não precisar sacrificar o animal. Contudo, tem substâncias nas fezes que podem prejudicar a reação de PCR, tornar ela um pouco mais difícil. E a sequência de interesse, a partir do qual são desenhados esses primers, que são descritos em alguns artigos, é a sequência 16S do RNA ribossomal. Então, aqui eu trouxe três exemplos de artigo no qual a gente encontra primers. Esse aqui, inclusive, usou as amostras de fezes. Esse aqui também usa fezes. E esse artigo aqui eu achei super interessante, que ele propõe um Nesta de PCR. E é um método que você pega o produto de um primeiro PCR e a partir dele você faz uma nova reação. Isso aumenta a sensibilidade do teste. Só voltando aqui na questão do PCR, todos esses métodos de diagnóstico, eles têm tanto vantagens quanto pontos que precisam ser questionados. Por exemplo, o PCR, se a gente for fazer uma triagem de animais imunocompetentes, raramente a gente vai encontrar um PCR positivo, porque, como eu comentei anteriormente, rapidamente esses animais são capazes de eliminar a infecção. Então, isso não seria, de fato, tão informativo para a gente, no sentido de se aqueles animais estão entrando em contato com o patógeno ou não. Que, apesar deles conseguirem eliminar a infecção super rápido, eles têm uma resposta imune a esse patógeno. E essa resposta imune pode influenciar muito na pesquisa, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Já a ELISA é frequentemente usada como ferramenta de triagens. Há kits comerciais disponíveis. Geralmente, quando o resultado é negativo, ele é negativo mesmo. Então, tem essa vantagem. Contudo, os resultados positivos, a gente nunca sabe se aquele é um positivo verdadeiro ou se ele é um falso positivo. Motzel e Hiller, em 1991, encontrou que animais soropositivos para ser piliforme geralmente tinham uma infecção subclínica, porém, a positividade não podia ser comprovada por exame estopatológico. E aí ficam as questões. Isso é, de fato, um verdadeiro positivo ou é um falso positivo? No ELISA, ainda pode acontecer reações cruzadas com anticorpos produzidos por diversas outras bactérias que tem ali na região intestinal ou nas fezes. Desculpa. Que tem ali no organismo como um todo. E, além disso, pode ser realmente um resultado positivo verdadeiro se for uma cepa que não produz toxina. Então, se é uma cepa que não produz toxina, geralmente ela não vai levar ao aparecimento de nenhuma lesão. Então, você não vai conseguir ver isso no exame estopatológico. Então, é complicado com o ELISA se garantir que aquele positivo é verdadeiro ou falso. Cabe à instituição, de acordo com a sua realidade, avaliar, considerando diversos aspectos, qual seria o melhor método a ser implementado. Alguns autores propõem que um diagnóstico definitivo da doença de teaser é baseado tanto na observação estopatológica quanto de bactérias intracelulares em sessões do hílio, do coração ou do fígado, utilizando aquelas colorações especiais, a de prata ou guinça. Mas aí, o que fazer com aqueles animais que não estão manifestando a doença clínica? Alguns autores propõem que seja provocada uma imunossupressão nesses animais com o uso de alguns fármacos, porque aí você conseguiria ver a manifestação da doença. Mas tem algumas críticas em relação a isso também, pensando mesmo na viabilidade. E tem alguns fatores que merecem ser considerados e que podem interferir nesse diagnóstico correto. Tanto a acurácia do método do exame escolhido, quanto a própria amostragem. Eu não consegui encontrar nenhum artigo que fizesse o exame, o PCR, por exemplo, em amostras ambientais. Mas hoje essa já é uma tendência em alguns centros que fazem esses diagnósticos e provavelmente tem alguma coisa, talvez ainda não publicada. E qual é a prevalência desse patógeno nas colônias? Eu encontrei diversos trabalhos falando que essa prevalência é baixa, em conversa informal com o pessoal que faz exames aqui no Brasil, de várias instituições também falaram que a prevalência aqui no Brasil é baixíssima. A gente não encontra publicações brasileiras, isso me chama muita atenção. Geralmente são dados de outros lugares. Então a gente não conhece muito a nossa realidade, principalmente como a gente viu ali, boa parte é infecção subclínica. Então a pessoa nem desconfia que aquilo ali pode estar presente na sua colônia. E boa parte das instituições não fazem os testes ou às vezes não publicam os seus achados. E aí esse artigo de 2021 me chamou a atenção porque falava que tinha uma alta prevalência. Em animais de laboratório eu achei isso muito estranho porque todos os outros lugares falavam que a prevalência era baixa. E aí quando eu dei uma olhada nessas referências citadas, a 23 e a 25, lá fala da dificuldade de eliminar o esporo do ambiente. Então eu acho que essa prevalência aqui estaria mais no sentido de persistência no ambiente. Então a gente viu algumas questões sobre o patógeno, a doença, o diagnóstico, prevalência. Detectei na colônia, o que fazer? Então aqui são só algumas sugestões a partir do que eu fui lendo, mas se alguém tiver outras ideias, sinta-se à vontade também para propor e para a gente discutir. Não há um tratamento eficaz, efetivo para a doença de teaser. Os antibióticos às vezes eles mascaram os sinais clínicos, mas esses animais vão continuar liberando os esporos através das fezes. As formas de eliminar o micro-organismo da colônia sugeridas é a transferência de embriões ou rederivação por esterectomia e os esporos no ambiente. Isso é uma preocupação que tem que ter. O que se deve fazer? Todos os itens que puderem ser autoclavados devem ser. Os itens que não são essenciais, eles devem ser descartados. E a área, ela deve ser tratada com substância química capaz de viabilizar o esporo. Mas quais seriam essas substâncias? Porque como eu comentei anteriormente, ele é resistente a uma ampla gama de químicos. Os compostos de quaternário de amônio não fazem a menor diferença do preço esporo, não funcionam. Detergentes germicidas fenólicos também não funcionam. Etanol, idem. Já o hipoclorito de sódio a 0,3% tem uma efetividade boa. O ácido peracético 2% por 5 minutos também. E compostos de formadeído e derivados possuem uma resposta variável, dependendo principalmente do tempo que ficou ali em contato com aquele esporo. A interferência na pesquisa. A infecção dos ratos e camundongos podem afetar os resultados das pesquisas envolvendo tanto sistema cardiovascular, gastrointestinal, linforreticular, assim como aquelas pesquisas que requerem imunossupressão. Por exemplo, pesquisas envolvendo transplante. Tem na literatura alguns achados mostrando quais são as alterações que esse patógeno provoca nos animais. Lembrando que as publicações são poucas, com algumas linhagens ou espécies específicas. Então, precisa às vezes de mais estudo para ver como isso funciona no modelo animal com o qual você trabalha. Eu acho que é muito importante o pesquisador ter ciência da gravidade do patógeno e saber como que isso pode interferir na sua pesquisa. E, a partir disso, avaliar a necessidade de um monitoramento mais frequente, de medidas de contenção para que esse patógeno não entre nas colunas. Basicamente, as alterações que eu encontrei foi alteração da atividade de transaminases hepáticas, elevação dos níveis sorológicos de IL-6, IL-2, TNF-alfa e interferon-gama, elevação de RNA mensageiro de IL-12 no fígado, baixa susceptibilidade à artrite experimental causada por Iersinia enterocolítica e alterações farmacocinéticas da varfarina e trimetropin. Se eu não me engano, esse varfarina é um anticoagulante e trimetropin é um antibiótico. Então, a gente vê que pode alterar em muita pesquisa e, na maioria das vezes, quase 100%, são animais que são subclínicos, porque se for um animal visivelmente doente, a pessoa não vai estar utilizando ali na sua pesquisa. Eu acho que isso é extremamente sério, pensando até em pessoas que começam a trabalhar com um animal de um lugar e, de repente, troca, começa a trabalhar com um de outro, que eles podem estar aportando esse patógeno. Então, é um patógeno muito importante e a gente precisa conhecê-lo e buscar monitorar nas nossas colônias. Então, o que eu tinha de informação é isso e aí eu espero que agora a gente possa discutir algumas coisas em relação ao clostridipiliforme.